A história desta grande basílica começa em 64 d.C., quando o louco imperador Nero ateia fogo numa área a fim de abrir espaço para um novo palácio. O fogo foge do controle, quase destruindo Roma. Nero precisava de um bode expiatório. E um grupo emergente autodenominado cristãos, liderado pelo apóstolo Pedro, é o alvo perfeito. Pedro era um bandido. Ser cristão nessa época, no auge do Império Romano, é ser um traidor. Você é culpado de traição. É um crime. Nero prende os cristãos e os executa publicamente, incluindo Pedro, seu líder de 64 anos de idade. O primeiro discípulo de Jesus Cristo. Segundo a lenda, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele achou que não era digno de morrer como seu salvador. Pedro foi supostamente enterrado numa cova rasa na colina do Vaticano. Ao longo dos séculos, esse local se perdeu. Por volta do século IV, o cristianismo passou a dominar, tanto que o imperador romano Constantino constrói uma nova igreja na colina do Vaticano. Apesar do local exato do túmulo de Pedro ser desconhecido, a igreja é construída onde dizem que seus ossos estavam. Constantino vai para onde as lendas locais mandam que ele vá. Ele constrói a primeira basílica de São Pedro. Não é inteligente fazer um memorial de um jeito bem físico, por ser uma população analfabeta, no local onde Pedro estava? No século XVI, o papado tornou-se rico e poderoso e começou a construir uma nova igreja digna de sua influência. Esta nova São Pedro é a obra-prima da Renascença que ainda está acima da basílica original, a qual acredita-se ser o túmulo de São Pedro. E ele é o Hugo? Ainda não!